Já Tô Por Aqui Flores e mentiras ensaiadas Quer de novo o beijo que te alucina Quer então me dá a prova Faz o que eu quiser, agora se vira Pega o caderninho aí e anota Quero a lua embrulhada no papel de seda rosa Mil estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu quintal uma montanha inteira Quero o mar inteiro dentro da minha manheira Se vira Se vira Se vira Se vira Faz o que eu quiser, agora se vira Pega o caderninho aí e anota Quero a lua embrulhada no papel de seda rosa Mil estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu quintal uma montanha inteira Quero o mar inteiro dentro da minha manheira Se vira Se vira Se vira Se vira Se vira Eu quero a lua embrulhada no papel de seda rosa Mil estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu quintal uma montanha inteira Quero o mar inteiro dentro da minha banheira Se virar Se virar Se virar Se virar Se virar